Prontinho! Precisa de outro cobertor? Não, não. Estou bem. Certo. Então vou para a cama. Vejo você pela manhã. E poderemos conversar sobre a sua viagem. Mal posso esperar pra você ver o castelo. Ah! Oh! E a capela onde será o casamento? E é claro que você precisa ver meu vestido antes do casamento. Kirstie. Oh! Desculpa. Estou tão feliz que estaremos todos lá juntos em breve. Descanse um pouco. Eu te amo. Eu também te amo, minha pequena rainha. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Antes de te contar o que aconteceu naquela noite, quero que você saiba o quanto significa pra gente. A Kirstie e eu éramos só nós dois depois que a mãe dela morreu. Eu não fazia ideia de que algo estava faltando até você entrar em nossas vidas. E tenho que acreditar que o que aconteceu, aconteceu para que pudéssemos ser uma família. Ah! Me diz. Suponho que tudo começou mais cedo naquela noite. Ah! Ah! Você é minha agora! Agora eu vou devorar você! Não, pai! Você está amassando o meu vestido todo! Perdoe-me, meu senhor. Mas há alguém aqui para vê-lo. Ahn? Muito bem. Droga. Isso te dá uma vantagem. Era uma das agriculturas que vivia nas nossas terras. Ela viu um grande número de fadas escondidas na floresta, perto da sua fazenda. Quantas você viu? Mais do que vi há muito tempo, meu senhor. Pelo menos vinte ou mais. Eles podem estar preparando para um ataque. Ai, deuses! Eu era responsável pelas pessoas que vivem na minha terra. Eles eram meus cidadãos e eu seu senhor. Envio uma mensagem para o castelo. Eles estão mais preparados para lidar com as fadas. Diga aos outros na área para ficarem dentro de casa e fecharem as portas. Ninguém deve pôr o pé para fora antes do sol nascer. Então a ameaça de fadas terá passado. Hum, você! Foi você quem disse aos soldados onde nos encontrar? Sim. Ainda estávamos no meio de uma guerra. Era um grupo de fadas que viajava pela minha terra. Tive que pensar na segurança dos meus cidadãos e da Kirstie. Mas eu não sabia que eles iriam... Pensei que iriam simplesmente afastá-los. E como você acha que eles fariam isso? Pedindo com carinho! Tive que garantir que seria resolvido. Nunca pensei que teria tanta violência. Não! Você sabia! Você realmente achou que seria resolvido sem derramamento de sangue? Ou isso é só o que você diz a si mesmo para dormir à noite? Você! Você está certa! Eu sabia que seria ruim. Assim que os soldados chegaram, era logo depois de anoitecer. Um grupo inteiro de soldados me disseram que eles tinham muita experiência em lidar com fadas. Mas eles pareciam muito animados. Eles estavam marchando contra as fadas. E ainda assim pareciam ansiosos por isso. Além do orgulho de proteger o reino. Mas eu lhe disse que poderia encontrá-las. Eu fiz o que achei certo. Tire isso da sua mente, senhor. Você pode dormir tranquilo essa noite sabendo que seu problema com fadas será resolvido. Não é mais a sua preocupação. Tire-lo. 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 Obrigado.